Nesse local, nos anos 2000, houve um crime muito bárbaro. Conta-se que foi encontrado um homem, um rapaz, amarrado, enforcado em uma dessas árvores desse bosque. Nesse bosque, nos dias atuais, as pessoas têm medo de passar por aqui, inclusive por estar localizado atrás de uma antiga cadeia abandonada. Mas por incrível que pareça, quando isso aconteceu, a cadeia ainda funcionava. Esse bosque sinistro é evitado por muitas pessoas, até mesmo sem saber o que aconteceu nesse lugar. Então, hoje, eu vou adentrar nessas matas e tentar ver ou sentir alguma coisa e vou relatar pra vocês. Vocês podem ver que durante o dia, isso tá bem claro, mas normalmente à noite, ninguém se arrisca a entrar nessa mata. Mesmo sem saber o que aconteceu nela até então. Ao fundo, você vê a antiga delegacia, o distrito abandonado, hoje sem funcionamento nenhum. Relatos da época contam que ao passarem viram um rapaz, um jovem, enforcado na árvore. Isso foi o momento de ter encontrado, chamado a polícia e... E pra ver o que tinha realmente acontecido. Hoje, com o meu amigo Juarez, do canal Investigação e Exploração Jota Cruz, tentaremos verificar e sentir o que realmente acontece nessas matas aqui e trazer pra vocês. Então, o que sabemos é que nessa mata, alguém realmente se matou, porque ele foi encontrado morto ali com vestígios de enforcamento. Logo próximo fica uma escola. Então, os alunos teriam saído e visto o corpo do rapaz já sem vida ao longe. A polícia chegou logo e coibiu a aproximação das pessoas. Então, eu vou passar agora, tentar passar o K2, o aparelho K2, pra tentar ver se detectamos alguma coisa. Então, estou eu e meu amigo Juarez. Nesse local atrás, que eu estou mostrando pra vocês, exatamente, há uns quase 20 anos atrás, um rapaz teria tirado sua vida e se enforcou ou foi colocado sem vida logo na árvore. Mas o que realmente dizem é que ele tirou a própria vida. É um lugar sinistro, difícil de estar passando por ali, inclusive de dia, mas o pessoal tem medo de passar a noite por ali. É um sentimento ali, realmente, de coisas frias. Não sei dizer com palavras o que eu estava sentindo nesse momento. Então, vou passar agora o K2, pra ver se realmente vai detectar alguma coisa. Pra quem não sabe o K2, o K2 é um aparelho que detecta ondas, ondas eletromagnéticas. Essa é a função do K2. Então, eu vou lá no meio, pra ver se realmente vai acontecer alguma coisa. A escola, como eu disse, é logo próximo aqui e a cadeia também. Então, esse lugar era de fácil acesso para qualquer pessoa. Vamos lá até o caminho ali pra ver, realmente, o que possa ter acontecido. Ou se vai ter algum histórico de algo sobrenatural que esteja no local, nos dias de hoje. Preparando, preparando o K2 nesse momento, pra fazer a varredura, pra ver se ele vai dar um sinal de alguma energia. Vou fazer as perguntas, se tem alguém nesse local, nesse momento. Tem alguém por aqui nesse momento? Próximo aqui? Vou passar o K2 nas árvores. Não sei qual árvore teria sido, né? Que ele se encontrou. Foi encontrado. Vou passar aqui o K2. Pra ver se vai detectar alguma energia. Por enquanto, nada. Opa. Nada. Nada de energia sendo detectada. Vou caminhar aqui as próximas a outras árvores. Pra ver se tem algo que vai fazer sentido. Vai fazer sentido. Tá então. Tudo tranquilo. Não há nenhuma energia sendo considerada nesse momento. Vou adentrar aqui pra dentro das matas. Faço novamente a pergunta. Faço novamente a pergunta. Existe algo por aqui? Alguém por aqui? Tudo tranquilo. Vou naquela árvore maior, na alfombia, pra ver. Que como eu não sei qual árvore que é. E nesse momento, o K2 começa a dar sinais de energia. Algo nesse local, alguma energia está sendo detectada nesse local. Vocês estão vendo aqui, ó. O K2 não está preparado para nada. Simplesmente ativei. Então, nessa árvore, ele já detectou alguma energia. Olha aqui, pra vocês verem. Olha isso. Nessa árvore, realmente, alguma energia está presente. Alguma energia está nesta árvore aqui, neste momento. E eu, novamente, eu falo. Se você tem, se o espírito que está nesse momento está precisando de libertação, que vai ao caminho da luz. Nessa árvore, realmente, algo aconteceu nesse local. Não posso afirmar que foi o corpo de brindos que foi encontrado aqui. Mas, algo aconteceu nesse exato local. Olha isso. Vocês estão vendo? Algo aconteceu por aqui. Neste momento, além do K2, eu senti a presença de alguém. De alguma coisa que estivesse atrás das árvores. E eu menciono para o meu amigo Juarez. Ao fundo, eu percebi que tinha alguém nos espionando. Vamos passar para outra árvore, para ver se a energia continua ou se é apenas nessa. Olha aqui, que está bem forte. Nesse local está bem forte o sinal. Bem forte. Nessa região. Algo realmente estava por aqui. Nesse bosque sinistro. Atrás de uma delegacia abandonada. Que, infelizmente, pelos relatos que eu ouvi. O rapaz teria se enforcado nessa árvore. Ou colocado sem vida logo depois. Que, infelizmente, por favor? hoje vim trazer para vocês a lenda do enforcado nessa região o rapaz teria se enforcado nos anos 2000 se o corpo teria encontrado nessa árvore amarrado espero que você tenha gostado desse vídeo aproveita se inscreva curta comenta e compartilhe um grande abraço e até a próxima o 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 Legenda por Sônia Ruberti